Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todas. Graças a Deus estou tendo mais uma oportunidade de estudar a lição com as irmãs. E hoje vamos estudar a lição 8, que tem como título Dons Espirituais. Eu vou ler o texto para memorizar, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. Que diz assim, Então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito dos dons espirituais para que nós não sejamos ignorantes, mas que possamos conhecer os dons do Espírito Santo. O pensamento central diz assim, A perfeição da igreja não depende de cada membro ser moldado exatamente da mesma forma. Então, a perfeição da igreja não depende de cada membro, mas sim que cada pessoa ocupe o seu lugar para o qual foi chamado com o propósito de fazer a obra de Deus e de acordo com a habilidade que cada um recebeu. Vamos à pergunta do domingo. Primeiro tópico, a fonte divina dos dons. Pergunta da letra A. Como o apóstolo conecta o Espírito Santo aos dons espirituais? Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 9. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, vemos aqui que existem vários dons, cada pessoa recebeu um dom diferente, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Eu vou ler a nota que diz assim. Hoje Deus capacitará homens e mulheres com o poder do alto, assim como o doutor, aqueles que no dia de Pentecostes ouviram a palavra da salvação. Mesmo agora, seu Espírito e sua Graça estão disponíveis a todos os que deles precisam e que nele confiam. Então, Deus está disposto a nos conceder o Espírito Santo, assim como Ele concedeu no tempo de Pentecostes, Ele está disposto a nos conceder nos tempos de hoje, desde que a pessoa precise dEle e confie no Senhor. Que possamos buscar o Senhor e pedir o Espírito Santo e os dons, que são dons maravilhosos que o Espírito Santo nos concede. Vamos à pergunta da letra B. Quais são os principais objetivos dos dons na Igreja de Deus? Vamos ler Efésios capítulo 4, verso 11 ao 13. E Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, quais são os principais objetivos? O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, esses são os principais objetivos dos dons na Igreja de Deus. Eu vou ler a nota, peço que as irmãs acompanhem junto comigo. Paulo declara que os dons e manifestações do Espírito foram postos na Igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 13. Deus promete os dons do Espírito a cada crente de acordo com a necessidade de cada um, para a obra do Senhor. A promessa é tão forte e digna de confiança agora como nos dias dos apóstolos. Então, a gente vê que Paulo declara que os dons e as manifestações do Espírito foram postos na Igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, as manifestações do Espírito Santo na Igreja de Cristo é para que nos leve ao conhecimento do Filho de Deus. Que todos possamos aprender das maravilhosas lições que o Senhor tem nos deixado e que as Suas palavras possam ficar em nossos corações e possamos fervorosamente buscar o Senhor de todo o coração, receber o Espírito Santo, receber os Seus dons e que possamos sempre fazer a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a todos e amanhã estaremos juntas mais uma vez para estudarmos mais um pouquinho da lição da semana. Que Deus abençoe a todas. Que Deus abençoe a todos e amanhã estaremos juntas mais uma vez para estudarmos 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 mais uma vez.